Ainda teve uma menina que tem um nome que não há memória Ainda teve uma menina que tem um nome que não há memória Mas o lá de Aziz já está marcada, ai coitadinha Leão-Scritoria Mas o lá de Aziz já está marcada, ai coitadinha Leão-Scritoria Mas como se escreve o nome da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Vamos dar a volta aqui, a volta aqui Senta, senta Temos uma menina que tem um nome da internet Que não percebíssem o nome de menina Ou de gerrinhas de caixa aberta Mas como se quer? Não é nome do gerrinhas de caixa aberta A gente segue uma sorrinha de caixa aberta o mundo sempre a crescer o mundo da criança sei lá sei lá sei lá Não é um melizo e uma reina Eu sei lá, sei lá, sei lá